Thierry Medeiros, Beatriz Azolini, Dainara de Paula e Larissa Oliveira. A medalha de prata na prova dos 100 metros costas hoje, abrindo aí o revezamento agora para o Brasil. Raia 2 a Colômbia, na raia 3 o Brasil, na raia 4 o Paraguai, na raia 5 o Peru e na raia 6 a Argentina, que fez a primeira virada à frente ali com a Andrea Berrino, o que é esperado, medalha de ouro nas duas provas dos 100 e dos 50, né, Conte? Mais que isso, a tendência é que a Argentina lidere a prova nos dois parciais. E vai abrir a distância, inclusive, porque a próxima aradoura a cair na água é a Macarena Ceballos, que ganhou o sempeito. Então, portanto, o que nós vamos ter é uma missão bastante dura, a Giovana Diamante no borboleta e a Stephanie Valdutini buscada no vídeo. Mas eu ainda acho que o Brasil ainda leva essa, mas a prova é apertada contra as argentinas que vão liderar. Aí temos a Macarena Ceballos agora na piscina, para o nado de peito. O Brasil que tem a Ana Carolina Vieira agora nadando ali na raia número 3. É um pouco atrás, né, mas como o coach disse, é uma melhora da Argentina agora. É uma nadadora especialista, o Brasil não tanto atrás. Mas mantém o ritmo ali, ó, a Macarena vira, um parcial de 1,35 e 80. E a brasileira ali tentando encostar também para chegar na Argentina. Aí vem o nado borboleta com a Giovana Diamante, que acabou de ganhar a medalha de ouro no 50. E a Argentina vai cair na água com a Martina Barbeito. Brasil ali na raia número 3. Está no mesmo ritmo. Mesmo, né, com as nadadoras consideradas principais aí da Argentina, né, no... No costas e no peito. Agora vem a Giovana Diamante. A Argentina tem Martina Lúcia Barbento. E agora a Giovana, coach. 3 segundos é a diferença da Argentina neste momento. 3 segundos para tirar. Pelo menos a Giovana tira 1,5 e a Stefani mais 1,5. É missão dura, mas eu ainda acredito. Está aí a Argentina, por enquanto, na liderança aí do revezamento 4 por 100, Medley. Giovana Diamante ali tem que tirar a diferença. Entregar para a Stefani Baldutini ali para tentar ainda para a conquista da medalha de ouro. Olho também nas colombianas que estão ali, ó. A Valentina Becerra nadando ali no borboleta no mesmo ritmo da Giovana. Claro que está cansada a Giovana Diamante, né. Acabou de nadar uma prova rápida dos 50. Está aumentando o seu ritmo ali a Giovana. E vem a Stefani Baldutini agora para a piscina. Para tentar colocar o Brasil ainda na disputa da medalha de ouro. Da Argentina vem Maria Guilhermina Gugiero. E a Stefani Baldutini, um segundo, vem o Brasil para tentar, coach. Eu acho que tira, eu acho que tira não vai ser fácil. Essa nadadora da Argentina, a Bauna, é uma nadadora muito boa, muito qualificada. É uma velocista de grande qualidade. Mas é Stefani Baldutini, minha gente. É Stefani Baldutini que está ali na parte de cima, ó. Está dando tudo ali. Agora a Stefani Baldutini praticamente na mesma abraçada. Vai ficar para a queta final. Argentina e Brasil na disputa da medalha de ouro. Desse revezamento, 4 por 100, nada o Medley. Stefani Baldutini na raia de cima. Ela é espetacular. Ela nada demais. Já vai tentando tomar a ponta. Stefani Baldutini para fechar o revezamento no Brasil. O Brasil vem para mais uma medalha de ouro no revezamento. Com o Stefani Baldutini. Reação simplesmente espetacular do Brasil. Sensacional o desempenho da... Ó, é cabeça. É nadar demais. E ela vibra muito, coach Alex Busseldi. Engraçado isso aqui. É verdade.